O título desse vídeo não é um clickbait, eu vou te explicar agora o porquê. Vamos lá! Pra galera aí que é mais do automobilismo, que acompanha a Fórmula 1, vocês provavelmente já ouviram alguém falar que o carro de Fórmula 1 é uma asa de avião ao contrário. Pra falar a verdade, eu nunca vi um profissional na área falar isso, só que eu vejo diversos vídeos de diversas pessoas falando que o carro de Fórmula 1 é uma asa de avião ao contrário. Isso acontece quando eu vejo vídeos de pessoas explicando o que é downforce. Mas calma que eu vou explicar tudo isso pra você que não entende nada de Fórmula 1 e nem de automobilismo e nem de downforce e nem de nada. Quando a gente anda em algum veículo, seja um carro ou uma moto, é gerada uma força nele que ajuda a manter ele pra baixo. Essa força é chamada de downforce. Essa força acontece sim, tanto em carros normais que a gente vê... Essa força acontece sim, tanto em carros normais que a gente vê no dia a dia, tanto quanto nos carros de Fórmula 1, que costumam andar mais ou menos uns 250 por hora. E neles, a downforce tem que ser muito maior. Mas, mas peraí, como é que é gerada essa força? É assim do nada? Ah, vou andar de carro, pum, gerou. Não. Calma lá que tudo isso tem um fundamento. Primeiro, a gente tem que entender o que é o efeito de koanda. Esse é um efeito que ocorre quando um fluido, seja ele líquido ou o ar, passa por uma superfície que é curva, convexo, que é a parte de fora da curva. Esse fluido, ele tem a tendência de seguir o movimento da curva, ao invés de bater nele e recochetear pra outro lugar. Não é, por exemplo, igual ao que a gente taca na parede e ele volta. Não, ele, quando ele atinge essa superfície curva, ele segue o movimento da curva. Eu vou dar agora um exemplo prático que você mesmo pode testar aí na sua casa. Pega uma colher e vai até alguma torneira. Pra abrir essa torneira, vai ter tipo uma alavanca ou como se fosse também meio que uma maçaneta giratória. Você vai girar ela pra esquerda. E no momento que você girar, vai sair água. Pega a colher e coloca o lado convexo, ou seja, o lado que a curva tá pra fora, na água. Você vai reparar que o líquido, ele não vai desviar. Ele vai seguir o desenho da curva. E isso é meio esquisito, né? Se a gente parar pra pensar, cara, por que ele não bate e vai pra outro lugar? Esse é o efeito coanda. Basicamente, os fluidos seguirem o desenho convexo de uma superfície. E tem um segundo também. E a segunda coisa é o efeito de Bernoulli. Esse efeito diz que quando um fluido passa por uma superfície convexa, no caso a colher, ele tende a ter uma menor pressão. Tendo uma menor pressão, ele consegue aumentar a velocidade quando tá passando por aquela região e meio que puxar o que tiver em volta daquela região onde tá com pressão menor. Quanto mais velocidade em relação à superfície convexa, menos pressão tem e mais ele puxa o que tiver ao seu redor. Agora eu vou segurar a colher bem na pontinha e repara só o que acontece quando ela chega perto da água. Pois é, a colher é puxada em direção à água. Pode testar aí agora, cara. Vai lá e testa. O mesmo acontece quando a gente tem um papel curvo e a gente assopra por cima dele. Você vê que o papel tem a tendência de subir. Por quê? Porque o ar que seguiu o lado convexo da folha, ele teve uma pressão menor e essa pressão puxou ele pra cima. Então a gente pode dizer aqui que o efeito Coanda e efeito de Bernoulli andam juntos. Beleza, então o ar passa na curva, gera pressão menor, puxa. Mas como que isso aí é aplicado nos carros de Fórmula 1? Existem três pontos mais visíveis num carro de Fórmula 1 onde estão aplicadas essas técnicas que eu falei pra vocês. A asa dianteira, a asa traseira e o meio do carro, embaixo dele pra ser mais preciso. Eu falei pra vocês que quanto maior a velocidade do fluido em relação à superfície, menos pressão vai ser gerada em volta daquela região e mais o que tá em volta vai ser puxado pra baixo. E o carro de Fórmula 1 costuma andar uns 250 por hora mais ou menos? Então vocês já podem imaginar o tanto de pressão e o quanto esse carro não tá sendo puxado pra baixo na hora que ele tá andando. E isso é claro só nos três pontos mais visíveis que eu dei de exemplo aqui pra vocês, cara. Mano, esses carros aqui tem diversas entradas, muitas entradas pequenininhas, tanto pra jogar o carro pra baixo quanto pra deixar ele centralizado na pista, pra deixar ele o mais estável possível. Alguns desses efeitos aqui aplicados são maiores, como esse do meio do carro, embaixo do carro, na verdade. Outros são menores, como esse daqui na asa dianteira. Enfim, tem muitos tipos de efeitos desse aplicado num carro de Fórmula 1. E olha só que interessante. Se a gente pegar esse formato aqui e virar ele de ponta cabeça, vira o formato da asa de um avião. Se você pegar a asa de um avião e serrar ela no meio... Se você pegar uma asa de um avião e cortar ela no meio, você vai reparar que ela tem esse desenho aqui, porque ela usa os mesmos princípios que eu citei aqui no carro de Fórmula 1, só que é o contrário. Enquanto no Fórmula 1 você vai pra baixo, no avião, isso é feito pra cima. E é por isso que ele consegue voar. Mas assim, eu não recomendo que você vá em nenhum avião e corte não, porque pode dar errado, tá ligado? Alguém pode ficar bravo, essas coisas. Eu avisei que esse vídeo aqui não era clickbait. E se você quiser saber mais sobre esse assunto do avião, como que ele faz pra voar, e se a gente, ser humano, conseguiria voar, clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui. Se você quiser saber como é que eu fiz essa miniatura de Fórmula 1, clica nesse vídeo aqui e assiste também. Aliás, assiste os dois, cara. Tá muito legal. Ah, e deixa o like.